Música Acabei trabalhando realmente numa editora, só que um tempo acabei voltando, né, voltando para o que eu estava fazendo inicialmente, fazer a PMI de CSS, porque precisava de alguém para cuidar do site dessa revista, né, e aí eu começava a cuidar, a fazer uma coisa ou outra, aí eu fui tomando gosto, fui gostando, aprendendo, e até que surgiu uma oportunidade de trabalhar com aquilo que, né, o termo, hoje em dia, a gente chama de fronte, que era web designer, né, que era o cara que fazia real, tinha implementado, e a partir daí eu não parei mais e continuo até hoje nessa área de fronte, que era muito lógico, né, sempre fico tenta de tecnologias, não tenho que implementar, e, além do Miguel, né, e do aplicativo que está tudo bem, eu sou uma designer dominadora do NG Girls Rio, que é um evento de Angola, voltado para as mulheres, que eu e a Erika Poeno, que é uma outra desenvolvedora, a gente organiza, uma vez ao ano, também tem uma API chamada Black Moon History, que é uma API que eu desenvolvi usando o Cosme.js para poder mapear mulheres que fizeram história no Brasil e no mundo, então é bem bacana, e do Oro de Preto, que é um evento que eu estou organizando, que vai ser agora, início de julho, que vai ser um evento online para as mulheres que não têm nenhum contato com a programação, não são desenvolvedores, mas que queiram aprender a configurar o Wordpress, a criar um blog, um site do Wordpress, para poder, enfim, fazer algum portfólio, ou criar um blog, enfim, uma lojinha virtual, usando o commerce, enfim. No final da apresentação eu vou deixar os links também, dos projetos também do Wordpress. E aqui eu vou contar um pouquinho como tudo começou, né, por trás de todos os projetos pessoais, como é que eu fiquei mais engajada comigo, de contar tudo bem, como é que eu cheguei nesse caminho, porque eu não nasci sendo uma pessoa super engajada com tudo, né, eu era aquela pessoa que ficava, eu falava que eu era aquela que reclamava do sofá, né, reclamava do problema do Brasil e do mundo, nas redes sociais, mas eu também não fazia nada para também contribuir para um mundo melhor, porque eu botei essa frase do Dumbergall, né, que não são nossas habilidades que mostram o que somos, são as nossas escolhas, né. Eu era uma pessoa que ficava muito aglomando de rede social, ah, por que problema disso, problema daquilo, por que ninguém faz isso, por que ninguém faz aquilo, até que um dia, né, surgiu num insight meu, assim, de vez conversando com pessoas, eu falei, poxa, mas acho que eu posso usar meus conhecimentos para ajudar alguém, né, eu estou numa posição que hoje em dia eu posso ajudar as pessoas, né, usando meus conhecimentos, seja criando alguma coisa, e eu sempre fui uma pessoa que gostei de criar, então eu comecei a me envolver muito principalmente com a questão, né, do movimento feminista e tal, da questão das mulheres na área de TI, né, o machismo na área, então isso foi me deixando cada vez mais engajada com esses temas, procurando me envolver mais com essas comunidades, e aí eu comecei a surgir, a começar a criar essas minhas ideias e tentar colocá-las em prática. E um desses projetos foi o Migas, né, o Migas, ele foi uma plataforma, ele é uma plataforma 100% gratuita, né, ele é totalmente colaborativa, voltada para as mulheres, divulgar esse serviço para outras mulheres. Então vamos dizer que é tipo um LX voltado para as mulheres, tipo, tem a mulher pedreira, aí, gente, faço obra aqui na tua casa, cobre o X e tal, a mulher vai lá, ah, quero contratar uma pedreira, vai lá, entra, oi, tudo bem, gostei do seu serviço, quero saber quanto custa, ah, professora de inglês, ah, psicóloga, ah, faço bolos, faço docinhos, enfim, qualquer tipo de serviço a mulher pode publicar nessa plataforma, eu não cobro nenhum centavo, é, porque justamente eu acho que se a gente quer atingir todo o risco, a gente tem que, na minha opinião, mantê-lo gratuito, né, ou buscar outras formas de manter aquele projeto, seja por, é, o doação, ou por outras coisas. Então, assim, para mim, eu continuo mantendo ele gratuito, pago o servidor, pago tudo, porque eu acho que o objetivo é tentar atingir o máximo possível de mulheres e também elas terem um canal onde elas possam ter uma oportunidade de falar mais, né, de divulgar o seu serviço, desse protagonismo feminino, né, dessas mulheres conseguirem ter um espaço que, infelizmente, é um espaço ainda muito masculino, muito competitivo, às vezes as mulheres não conseguem ter essas oportunidades, elas são com vergonha ou com alguma situação que passou e tem essa timidez, às vezes não querer se mostrar, ou também com situações, né, que é o mulher sabe. Então, isso aqui é alguns dados sobre o Migas, tá, A média de usuários, elas são aí de 25 a 34 anos, né, 80% dos acessos são via desktop e 20% mobile, né, muitas meninas ainda acessam o Migas ainda pelo desktop, e a maior parte, né, das usuárias, sejam as anunciantes ou as meninas que visitam, né, para buscar algum tipo de serviço, é, são da região sudeste, em seguida da região sul, nordeste e norte do país, né, centro-oeste eu não consegui ter nenhum alcance, mas, é, é de se esperar que realmente a maior parte seja da região sudeste, né, e contando um pouco de como surgiu o Migas, ele inicialmente foi e começou com um projeto quebra galho, né, a minha mãe, ela é desempregada, ela não trabalha, ela depende financeiramente de mim, e eu ficava pensando, pô, como é que eu posso montar um negócio com uma pessoa desempregada como minha mãe, que faz faxina, faz isso, faz aquilo, divulgar o serviço dela, né, como é que eu crio uma coisa dessas, aí eu comecei a pensar, aí tá bom, projeto quebra galho, porque eu preciso de um pedreiro, a pessoa vai lá, digita que eu preciso de um pedreiro, e aí vai, eu comecei a pensar toda essa ideia de fomentar realmente, de ser tipo um canal de anúncios de serviços do dia a dia, e bandei inicialmente fomentos quebra galho, eu cheguei até a apresentar numa agência onde eu trabalhava de publicidade, só que aí, nessas pesquisas e tal, levando a ideia, falaram, olha, já existe um serviço aí que é o Get Ninjas, eu, tá bom, né, então assim, aquela coisa de, tipo, né, eles queriam ser pioneiros, mas viram que tinha alguém, aí jogaram para as canteiras, e eu também acabei deixando um pouquinho de lado, por um tempo, né, mas também não foi tanto, porque, porque depois de uns três meses que eu deixei esse projeto guardado na gaveta, eu me tirei esse projeto de cada galho, para se transformar no migas, o migas vem de amiga, aquela amiga me ajuda, amiga precisa disso, amiga precisa daquilo, então o migas vem desse nome, né, e ele surgiu através de relatos de amigas minhas, principalmente mães só, que elas relatavam que elas às vezes tinham dificuldades, às vezes de divulgar o serviço delas, ou às vezes não se sentiam confortáveis em contratar homens para ir na casa delas, que moravam sozinhas, aí tinham filhas, aí não se sentiam muito legais, mas eu acho que principalmente o que eu ouvia, muito dos comentários de colegas, amigas, era porque elas precisavam de uma plataforma, onde elas pudessem divulgar serviços, onde elas conseguissem ter um tipo de destaque, né, porque a gente sabe que na área, realmente muitas coisas são muito relativamente masculinas, e acabam tendo lá, não tendo tanto destaque suficiente, porque a maioria esmagadora, acaba sendo, por exemplo, uma pintora, pedreira, sei lá, encaladora, essas profissões que também são muito masculinas, elas acabam tendo tanta oportunidade, outras também, né, e também ali não é apenas só isso, né, a gente tem um mercado bem desigual entre homens e mulheres, a plataforma, ela surgiu como uma saída para essas mulheres conseguirem o seu protagonismo, divulgando seus serviços, e também mostrar para as pessoas que existem, e é possível ter mulheres em determinadas profissões, então quando você entra na plataforma, você vai ver que tem mulheres lá fazendo vários tipos de serviços, anunciando até, ah, faço playground lá, vou no playground, tem um serviço lá disso, entendeu, então é bem legal para mostrar que existe mulher, mulher pode fazer o que ela quiser, entendeu, então o Migas é para trazer esse protagonismo, de falar, olha, tem mulher que faz tudo aqui, entendeu, vamos dar uma oportunidade para elas, entendeu, E aí eu vou falar um pouquinho das tecnologias utilizadas, né, eu usei o Outpress, o PHP, porque naquela época surgiu a ideia, eu ainda não tinha tanto conhecimento de parte de back-end, aquela coisa toda, agora que eu estou estudando por Python, para conhecer melhor, e aí eu falei, bom, seria o Outpress, desenvolvei o Outpress, PHP, se ele virar ali, então comecei a desenvolver, eu fui full stack ali na hora, vizinho para feedback, print.front, VMI, né, vou utilizar para SQL, e JavaScript, né, exatamente isso que eu usei para desenvolver o Líder, né, e aí a gente tem a versão da TikTok dela, né, esse é o logo do Líder, então aqui seria, vou usar todas as categorias, a lista aqui dos últimos anúncios, né, o painel do usuário, como está logado, e as tags mais procuradas, né, e aí em cima, né, o botão de publicar o anúncio, de você fazer uma busca, para o usuário conseguir acessar o painel dela, para poder gerenciar esses anúncios, os e-mails recebidos e tal, a versão mobile do Midas, né, que a ideia, que eu vou falar mais na frente também, né, de ter, começar a desenvolver um aplicativo, que já está lá, em Sunby, para que falta realmente até, um pouco mais de tempo, e foco para isso, que demanda, já há muito tempo, que eu quero trazer com que as mulheres consigam usar mais o aplicativo, para que elas saibam que pode acessar o Midas em qualquer lugar, para elas gerenciarem os anúncios, entrarem em contato através de WhatsApp, Facebook Messenger, enfim, são coisas e ideias ainda que eu estou fomentando, no aplicativo. E o que vem pela frente, né, na questão do Midas? A ideia é que até o final do segundo semestre, seja publicada a versão beta, desse aplicativo, né, então, vai ser mais para a pessoa visualizar os anúncios, é, entrar em contato, seja por WhatsApp, ou por e-mail, ou qualquer outro meio de publicação, é, e também ter maior educação na plataforma, para dividir cada vez mais o seu público alto, né, então, eu vou começar a juntar o dinheiro, ter uma base ali, para eu conseguir investir mais em marketing, para poder ter um alcance maior do Midas, né, porque o Midas teve uma queda nos últimos meses, até por questão de, na correria de falta de tempo, falta de vezes de eu não conseguir fazer uma divulgação suficiente, questão de verbas também, então, a ideia é que eu consiga, né, focar mais nessa parte de mídia, de analíticas, para eu conseguir alcançar esse número maior de mulheres, e falar para elas, olha, você tem uma plataforma que você pode mudar o seu serviço, aqui, você pode desenvolver o que você quiser, de forma gratuita, o que você puder oferecer, para que a gente possa te ajudar, que as pessoas saibam do seu serviço, você não me enviar a sua graninha extra ali, a gente não vai te cobrar nada, e você ter a sua oportunidade, também, que outras mulheres possam saber, que podem contar com o Migas, para que seja uma referência de, vai, eu preciso contratar uma mina para alguma coisa, e aí, entrar no Migas, para poder divulgar, para poder, para poder, é, contratar essa pessoa, para, para um determinado tipo de serviço, e para terminar a primeira parte, de um dos meus projetos, né, é uma frase que eu li, na época, que eu estava desenvolvendo no Migas, porque, é, que eu gostei bastante, que é, acredite na habilidade feminina, e no poder, e na independência feminina, que é de Zara Hadid, que é uma baita arquiteta, aí, conhecida mundialmente, e eu acho que essa frase, define muito bem, como é o Programa Comíveis, e qual é o objetivo do Programa Comíveis.